Música Oi prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho, eu me amarro É isso aí rapaziada, salve salve pra todo mundo Nós tomamos junto o banheiro da CB13 Eita moleque Ok, vamos pra mais um vídeo, né cachorro E é isso aí rapaziada Ok, vamos pra mais um vídeo aí, graças a Deus Ai Ah, já veio aqui, eu tô se vendo então É... Pedir desculpa pra vocês aí rapaziada, por... Tá mostrando aí praticamente o mesmo vídeo O mesmo caminho Porque... Tô sem tempo pra sair, Lu, pra gravar vídeo diferente pra vocês E é o que tem pra hoje, é esses aqui mesmo Rotina Vamos que vamos que eu já tô atrasado Já tô atrasado já, cachorro Oi rapaziada, segunda-feira Segunda-feira é hoje Ontem foi domingo É não, é? Ontem foi domingo, é não, é? É isso aí rapaziada Obrigada, obrigada a todo mundo, foi mais um vídeo pra nós Tem que agradecer vocês aí, louco Tô devendo vocês aí, postar no canal de vocês lá rapaziada Pra mim Deixar aquele like maroto, assistir o vídeo de vocês Tô assistindo bem pouco vídeo, louco Sei que a suíça não tá fácil pra ninguém, rapaziada Mas é... Assim quando dá, eu dou uma passadinha lá, entendeu? Mulher E vamos que vamos que o bagulho é louco que tá na Anguera aqui, Lu O bagulho na Anguera tá louco A bicha tá cortando de giro e virar um certo dentro A bicha tá nervosa, rapaziada A 160 aqui hoje, cê é louco Tô chão, mulher, que o bagulho é louco Já passei no poço, já dei uma maneira de dar uma enchida no tanque É, mulher O bagulho é louco que eu gosto de ser leito, mulher Vamos ver como vai ficar esse vídeo aqui, não, mulher? Se vai ficar a imagem boa Olha os caminhões Caminhão é louco Corta, titi Mortinha, corta de giro, virado um 70, louco Corta de giro, monstro, 160, monstro Vamos que vamos, rapaziada Deus nos proteja aí pra mais um dia, pra nós Pra mais um vídeo Olha o tiozinho correndo ali Dá hora de fazer uma caminhada logo de manhã cedo Top, top Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A PCX do cara ali PCX de monstro PCX de monstro Aí rapaziada, olha o morro doce aí Esse trechinho aqui é onde os caras roubam muita moto Os caras roubam muita moto aqui demais, rapaziada Você é louco Você tá doido, moleque Tão longo que vou A concentração é agora que hoje tá de boa Por enquanto, né rapaziada Parece que o trânsito tá começando a se formar ali na frente Ah, falando de trânsito, rapaziada Domingão Ontem Hoje é segunda, né Domingão teve um acidente, rapaziada Na frente do SBT Na porta do SBT ali Acidente de carro Teve um acidente de carro, rapaziada Capotou um carro lá Sete horas da manhã quando eu passei eu vi Parece que foi na madrugada, né Madrugada Morreu aí quatro pessoas E uma está totalmente ferida Gravemente ferida Parece que foi quatro jovens Eu passei De manhã cedo eu vi o acidente E quando foi mais tarde eu puxei no Google Apareceu lá no... No G1 Quatro jovens Passado, moleque Magoelou Incidente é osso, rapaziada Só Deus pra nos livrar de todos no mal Deixa eu ver se você vai ver ali a lona Lá no muro Quebrou o muro lá Vem ali de frente do SBT Tá vendo? Bateu no muro, no posto, sei lá Não sei se dá pra ver, hein Embaçado Quatro vidas foi embora, hein Sentimento de sua família E chama que é nó, hein, mulher O bagulho é louco E vamos que vamos, rapaziada A vida não para nós também, não É bonde do forró Pode balançar, pode balançar A vida não para nós também, não É bonde do forró Quebrou o muro